Série Serial Killer Brasileiro Parte 1 Conheça a história do primeiro serial killer do Brasil. Preto Amaral nasceu em uma fazenda de café e quando estava com 17 anos se beneficiou da Lei Áurea para ser alforreado. Logo depois, acabou se alistando no exército e servindo na Guerra de Canudos. Em 1926, já com mais de 50 anos, Amaral virou andarilho e foi nessa época que cometeu seu suposto primeiro crime. Amaral foi acusado de estrangular um rapaz de 27 anos. Após esse crime, segundo suspeitas, ele exprou e matou mais quatro jovens praticando necronia com seus corpos. Ao ser preso, confessou a autoria dos delitos na delegacia, mas não houve registros de julgamento. Foi para a cadeia e ficou aguardando a audiência. Morreu de tuberculose antes mesmo de ser julgado. A falta de um processo legal levantou suspeitas em relação a Preto Amaral ser realmente o autor dos delitos ou se ele foi apenas um bode expiatório. Amaral tinha comprovadamente problemas mentais. Estranhamente, meses depois de sua prisão, alguns crimes com as mesmas características continuaram acontecendo.